Fala pessoal, tudo bem? Professor Jean Azevedo aqui para o canal Geografia. Já deixa o like, já se inscreva no canal. É a nossa primeira aula para a ESA. E vamos trabalhar questões, mas claro, ampliando as possibilidades que ela possa aparecer na prova. Então não é aqui apenas uma resolução de questão. A gente vai dar aula conceitual. Vamos trabalhando em cima daquilo que cai, sem enrolação. Vamos direto ao ponto. E uma questão aqui, show de bola, porque trata de uma das maiores riquezas de recursos naturais presentes aqui no nosso país, que é o Aquífero Guarani. Lembro você que o Aquífero Guarani, ele é um aquífero transfronteiriço. Então nós não temos ele apenas no Brasil. Mas no Brasil nós temos a maior quantidade de água. É a mesma coisa da Amazônia. Grande parte da Amazônia está no Brasil e uma menor parte em outros países. O Aquífero Guarani, a mesma coisa. Nós temos o aquífero também no Paraguai, no Uruguai e na Argentina. Isso é muito importante. Geralmente cai assim questão sobre o Aquífero Guarani. O Aquífero Guarani é a rocha, presta atenção, não é um rio subterrâneo, e sim a rocha. E aí você tem água dentro dos poros, lá embaixo. Então presta atenção aqui no desenho. Você tem aqui todo um bloco de arenito, porque a rocha tem que ser, a primeira característica aqui, porosa. Porosidade. A água percola essa porosidade por fissuras, por áreas de recarga, como nós temos aqui no estado de São Paulo, em Araraquara. Então você tem esse arenito exposto, e aí a água percola sobre os poros e fica armazenada aqui. É um aquífero livre. Então a água vai de um lado, a água vai de outro, e aí quanto mais chove, mais carrega o ciclo natural da água. Suave? Tranquilo? Vamos de novo pra questão, ó. Constitui-se num grande reservatório subterrâneo de água doce, e distribui por oito estados brasileiros. Dentre eles, encontra-se o estado... Então calma aí. Vamos discutir mais a respeito do aquífero Guarani. Toda a água dele é potável? Não. Você tem águas de maior profundidade, temperatura maior, que é utilizada em parques aquáticos, por exemplo. Você tem lugares, se a água é muito alcalina. Você tem sim áreas que ele está mais próximo à superfície, e a tua extração é mais fácil, como na região de Ribeirão Preto. O aquífero, cara, você cavou um pouquinho ali, ele já está todo borbulhando aí em superfície. Mas essa água que está mais em superfície, ela é vulnerável à contaminação. Então para pra pensar. Você tem ali uma área de produção de cana. Então todo agrotóxico que é utilizado, tende a ser carregado pela água da chuva, e encontrar uma área de recarga. Por isso que essas áreas de recarga, elas têm que ser protegidas. Já não tem outro aquífero aqui no Brasil? Temos. O aquífero Alterchão. Lá na região da Amazônia. Mas esse aquífero ainda, ele não está sendo explorado como o aquífero Guarani. Primeiro, naquela região você tem abundância de recursos hídricos. Você tem a maior bacia hidrográfica do mundo. Então não é necessário você usufruir da água do Alterchão. É pouco explorado. E ele é muito profundo. Ele é menorzinho assim, né? Em comprimento, mas ele é muito profundo. Diferente do aquífero Guarani, que ele é bem largo e tem uma profundidade menor. Suave? Vamos para a questão. O aquífero Guarani, ele se encontra no estado do Pará? Não, é o Alterchão. Então não pode ser. Se encontra no estado de Minas Gerais? Sim, é essa a resposta aqui. Percebeu como as questões da ESA são bem suaves? Nada de fim de mundo. Amazonas? Também não. Bahia? Também não. E o Rio de Janeiro? Você poderia se confundir com o Rio de Janeiro, mas não. Então a resposta certa é Minas Gerais, é onde você encontra o aquífero Guarani. Bora para ir mais uma? Ó, gabarita gel. Show de bola. E essa questãozinha também da ESA vai falar de bacias hidrográficas. Então a primeira coisa que você precisa saber. O nome do rio principal dá o nome à bacia. Então se o rio principal é o São Francisco, a bacia é do rio São Francisco. Tá? O que é uma bacia hidrográfica? Você tem uma área de captação de água dividida por divisores de água. Olha que simples. Ó, vou fazer o desenho aqui. Então você tem um morro aqui. E aqui você tem o rio principal. E aqui outro morro. Tá? Então dois morros e aqui o rio, ó. Vamos pensar que isso aqui é o famoso velho Chico. Esse morro e esse são os divisores de água. Então toda chuva que cai nessa região, ela vai escoar em direção à área mais baixa da topografia. E onde é a área mais baixa? O rio principal que faz erosão fluvial. Então ele vai escavando o seu leito. Vai rebaixando o seu leito. Consequentemente, tudo tende a depositar nele. Suave? Tranquilo? Tá? Então olha aqui. Você também tem essa área escoando a água para o rio principal. E todos os outros afluentes também tendem a ir para essa área principal. Então se você tem um afluente aqui, outro afluente aqui, ó. A água vai em direção, vai alimentando esse rio. Então ele é um rio maior, né, da região. Se você tem outro rio aqui, ó. E aqui uma outra montanha. Aqui vai ser uma outra bacia hidrográfica, ó. Porque a água tende a escoar em direção a esse rio principal. Então nós temos aqui a bacia hidrográfica 1 e a bacia hidrográfica 2. Aqui é um divisor de água. Aqui é outro divisor. Perceberam? Então os divisores de água é onde eu delimito a bacia hidrográfica. E essa bacia, ela também pode receber sedimentos. Se você tem uma área muito frágil aqui, de geologia frágil, e você está num clima tropical, de chuvas torrenciais concentradas no verão, você vai ter o carregamento de sedimento em direção a esse rio. Então esse rio também passa por um processo grande de assoreamento. Então ele tem que receber água para carregar esse sedimento para a sua área de fós. Beleza? Tranquilo, né? Vamos de novo para a questão, ó. Em termos de vazão, que apresenta a maior ilha fluvial do mundo. Isso sempre aparece, ó. Guarda isso, ó. Maior ilha fluvial do mundo. Quando eu estou falando de fluvial, eu estou falando de rio. Fluvial, eu estou falando de chuva. Flu, rio, plu, chuva. Que é a ilha do Bananal. E a usina hidrelétrica do Tucuruí. A região hidrográfica é... Qual que é a região que tem a ilha do Bananal e a hidrelétrica do Tucuruí? Primeira informação, isso aqui abastece o norte do país, tá? Mega importante saber disso. É o Paraná? Não, né, gente? Está no sudeste. Você tem ali a grande hidrelétrica de Porto Primavera. É o Amazonas? Também não. Não é a bacia do Amazonas. Onde você tem aí a grande Belo Monte e a hidrelétrica que causou o maior impacto ambiental visto até hoje no Brasil, que é a hidrelétrica de Balbina, lá perto de Presidente Figueiredo, no meio do Amazonas. É a C, São Francisco, onde nós temos Sobradinho, Paulo Afonso, Três Marias? Também não. Essa é a bacia que vai alimentar todo o nordeste do Brasil. Então não pode ser essa. Tocantins, Araguaia, resposta certa em Goiás, no Tocantins, ali no estado do Pará, cara. A grande bacia do Tocantins, Araguaia, do meu Rio Araguaia, das praias do Rio Araguaia, é a resposta certa de... É o Atlântico Sul? Claro que não. Estamos lá embaixo. Você tem rios curtos, dificuldade para a instalação de usinas hidrelétricas por conta da topografia. Show de bola, né? Duas questões bem interessantes, onde eu trabalho recursos hídricos, a questão do aquífero, a questão das bacias hidrográficas e das hidrelétricas. Tamo junto. Pra cima deles. Gabarita Gel, curso da ESA. Abraços.